Oh, deixa-me ser sincera, isso não vai prestar Esse fogo de palha, juro nunca quis Falta-me talento para ser infeliz Porque o que procura está debaixo do teu nariz Vai ser chato ficar à tua espera A contar as estrelas Seja bem-vinda ao Showbizol Muito obrigada, boa tarde, Helio Boa tarde a todos os ouvintes deste grande programa Caso estou eu Bem disposta Bem disposta Muito linda, Pérola Obrigada Eu já sabia, mas cada vez que o vejo, parece que a beleza só aumenta Só tenho que agradecer, obrigada, obrigada Está tudo ótimo, não é? Está tudo bem Hoje vai ser uma coisa super leve, super boa Eu espero que sim, quem comanda é tu Eu estou aqui apenas para responder E se de facto Tornar-se isto leve, leve será Mas no story, disseste aí alguma coisa? Não, eu disse que por vezes vocês gostam de apertar Por vezes, mas eu não sei Não sei se vai ser Não, lá para lá também não tem lá grandes assuntos para ser apertado Não, por acaso procurei Mas não encontrei Por acaso não, por acaso não Eu acho que os assuntos que chegam são mais de lá para cá E não daqui para lá As pessoas é que basicamente A televisão surgiu mesmo por um convite inesperado Eu na altura, eu tinha acabado de chegar da África do Sul Eu licenciei-me na África do Sul, como disse muito bem E depois decidi então voltar a Angola para continuar o meu sonho Que é a música No entanto, na mesma altura, pronto Porque tinha terminado logo o meu curso Então estava também naquela de Será que vou procurar assim um emprego mais ligado ao direito? O que é que eu vou fazer agora? E depois surgiu-me um convite Eu pensei que fosse para trabalhar Na altura, bem excited, muito feliz Pensei que fosse para trabalhar no departamento No departamento legal da empresa Ou no escritório No gabinete de advogados e aquela coisa toda E não, depois veio o convite e disseram Não, vem aí um novo canal E queremos que seja apresentadora Ah, apresentadora Bem aleatória Sim, apresentadora Falei com a minha mãe na altura E disse, mãe, então, olha Eu pensei que fosse para trabalhar no meu curso Mas é um convite para ser apresentadora de televisão E ela disse, olha, filha É sempre uma oportunidade Na vida é sempre bom nós agarrarmos aquilo que é para o bem Eu acho que vai crescer com isso E na altura, eu convivi há algum tempo Entre a Namíbia e a África do Sul Então até hoje tenho muito inglês presente nas minhas falas Sim, sim No meu discurso Então, antigamente era muito pior Muito pior Então a minha mãe disse, olha, isso é bom Até vais começar a praticar mais o teu português A melhorar o teu vocabulário E isso vai ser bom para ti E de facto foi Foi mesmo o que aconteceu Ajudou-me muito neste sentido E também, como fiz o Viagens na altura A conhecer alguns pontos do nosso país que eu não conhecia E também fora Tive a oportunidade Para além de estar aqui no nosso querido país maravilhoso Fui também a Itália Fui mais a uns outros lugares que eu não conhecia Então foi uma experiência benéfica para mim E o bounce também Porque eu gosto de dança E gostei muito de ter participado como apresentadora na época Então não foi uma coisa que sempre quis fazer Televisão, surgiu Surgiu Toda a profissão tem um lado bom, obviamente Claro Um lado menos bom Exatamente Quais são estes dois lados, Pérola, na sua visão? O lado bom é de fazer aquilo que eu amo Eu trabalho com muita alegria, com entusiasmo Acordo todos os dias super feliz Saber que eu vou cantar e vou poder de alguma forma tocar No coração das pessoas que gostam daquilo que eu faço E poder passar a minha energia às pessoas Poder passar aquilo que eu quero transmitir A nível de temas, de valores, com a minha música Eu já disse uma vez e repito que Eu gosto muito de comparar Eu quis fazer medicina Eu quis ser médica, como a minha mãe Um beijinho, a doutora Imaculada Mas depois não tive a oportunidade Porque na África do Sul seriam muitos anos Que eles queriam que eu fizesse primeiro ciências biológicas E depois só é que possivelmente iria entrar para a faculdade de medicina Então eram muitos anos Eu disse ainda quero cantar Então isso aqui mais 12 anos É pá, não vai dar Então eu tive mesmo que optar por um outro curso E o meu pai foi músico E ele estudou direito Então eu disse Já que eu gosto de música Vou seguir então o percurso e o caminho do meu pai E optei pelo direito Eu não me identificava nada com este curso Nada, nada, nada Passei mal No início do curso Passaram muitas negativas? Não, não Por acaso não Passar mal é nível emocional Não é nada a ver com... Estava difícil Estava, adaptar-me à escolha que eu fiz na altura Porque chegas na aula e vejo alunos Que obviamente já sonharam com este curso E estão lá com toda a energia Eu sei essa pergunta, professora Eu quero responder Como se estivesse inicialmente perdida Exatamente Eu estava perdida mesmo Mas depois encontrei um grupo de amigos Que tenho até hoje E aí começou uma outra dinâmica Começamos a estudar em grupo E depois comecei de facto a interessar-me Porque o direito é muito abrangente Toca em todas as áreas da nossa vida Ou das nossas vidas E chegou uma altura que inclusive tocou na medicina Que é o que eu queria Eu estudei direito, medicina legal E pude então provar os dois O bom dos dois mundos E foi muito, muito bom E eu estava a querer dizer Que a medicina Eu quis fazer medicina Porque a medicina toca nas pessoas Tens o contacto com as pessoas O poder curar as pessoas Ajudar as pessoas E eu fico feliz que a música também consegue fazer isso Consegue chegar no coração das pessoas Consegue abraçar as pessoas Consegue curar as pessoas Se possa assim dizer E fico muito feliz por fazer isso Com algumas pessoas Que gostam daquilo que eu faço Este é o lado bom Com muitas pessoas que gostam daquilo que eu faço Amém Já são quantos anos de carreira profissional? Olha, eu vou fazer 20 anos de carreira 20 anos de carreira Contando Eu não conto Os anos antes do meu primeiro álbum Eu lancei os meus sentimentos Em janeiro de 2004 Eu conto por aí Se eu tiver que contar os anos atrás A procura do primeiro CD Atrás do Heavy C Blood Beats São muitos mais anos de carreira Mas eu estava a dizer Que este é o lado bom E o lado menos bom para mim De todo esse processo É mais a parte da privacidade Porque eu sou uma pessoa assim Gosto muito da privacidade Demais É a parte da privacidade E a parte assim De situações que nos arranjam De situações de calúnias E difamações Que por vezes as pessoas trazem à tona Que às vezes deixa assim Tipo Sério Eu tento ficar na minha Mas arranjam sempre alguma coisa Mas faz parte também Faz parte E eu já aprendi Já interiorizei isso há muito tempo Já aprendi que o silêncio Para mim Sempre É o caminho mais certo Não adianta explicar muito Eu estava a pesquisar algumas coisas Da Pérola Eu já conheço algumas coisas Mas estava a pesquisar muito mais E olha que só me aparecia Coisas profissionais Nada mais do que isso Pérola é embaixadora do X Pérola lança X Pérola é o novo álbum da Pérola E só isso Ótimo Porque é isso mesmo que eu gosto de passar E eu espero que é isso que as pessoas Se foquem Nas coisas positivas Estou satisfeita com aquilo que eu fiz até hoje Se posso fazer mais, claro E é isso que eu busco fazer mais E poder desafiar mais E poder continuar a sonhar Enquanto aqui devo continuar a sonhar Para conseguir então Para tentar alcançar os meus objetivos E sim, é isso que eu faço Mas estou muito feliz e realizada Com tudo aquilo que eu tenho hoje Se disser não Eu acho que seria muito injusta E Deus não gostaria nem um pouco Estaria a olhar assim É, filha Mas lá para trás Disse Eu gosto muito da música Mas parece que Não sei se vou aguentar Já Já tive momentos destes A dizer Já não sei se quero mais Onde é que eu vou estar aqui A tantos anos Será que eu vou querer Estar em palco Quando eu tiver Essa idade Já Nós Tem que haver Essa Essa autoanálise também Temos de saber Parar um bocadinho Para pensarmos No nosso futuro Naquilo que nós queremos Mas depois Quando o bichinho Esse Quando nós gostamos muito de algo Quando nós nascemos Para um propósito Acredito eu Deus sabe muito melhor Qual é o meu propósito Mas Para já Quando nós nascemos Com algo dentro de nós Que é muito forte O que nos faz sorrir O que nos faz sonhar A noite a pessoa está a dormir E pensa numa música Pensa numa forma De estar em palco Como é que me vou apresentar Quando é muito mais forte Sim Eu disse Não vou conseguir Não vou aguentar Mas dia seguinte Acorda e diz Não é isso Que eu quero fazer Então já Já tive momentos Menos bons Assim a pensar Em Em desistir Em pôr um pause Na carreira Embora que eu fiz Fiz alguns Tive de os fazer Por ter sido mãe Sim E de forma natural Aconteceu E entendemos E eu também Levei na boa Tive várias pausas Na minha carreira E Também eu Interiorizei bem Nas calmas E os meus fãs É que cobravam Um boé Desaparecer Nós esquecemos Que os nossos artistas Favoritos Também são Seres humanos É muito carne e osso Mesmo Não tem nada Diferente Eu por exemplo Quando recebi a notícia Que a Pérola Estava à espera Mais uma vez Sim Vai parar mesmo Durante algum tempo Vai mesmo parar Vai parar mais E aí Aconteceu Tenho mesmo de parar Mas pronto Faz parte Já pensou assim Quando é que se vai aposentar Pensa nisso Não Não parei de pensar nisso Mas já pensou Mas sim Vou ter de Mas temos vários artistas Que nos provam Que A nossa carreira A nossa profissão É como qualquer uma Nós vamos até A exaustão Até não podermos mais Temos aí Temos aí Cotabonga Continuar a gerir Isso E muito bem E vários outros artistas Que até hoje Continuam a carreira Continuam a cantar E por isso Não há que ter Não há pressão Mas não tem assim um limite Olha Quando eu tiver essa idade Não Ainda não 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 parei para pensar Para a carruagem andar Exatamente Até onde o motor dele E acho que com a pérola Vai mesmo bem longe Epa Vamos ver Vamos ver Tem para algum artista Angolano ou não Com quem gostaria Muito assim De fazer uma colaboração Ah Tem Tem sim Tenho vários Eu já Graças a Deus Já tive a sorte De fazer com alguns Sim Já tive a sorte De cantar com Artistas Que Outrora só dizia assim Ai meu Deus Quando será Quando será Um deles O último Foi o Paulo Flores Que eu muito queria E graças a Deus Tive o prazer De estar em estúdio Com o Paulo Flores Mas agora Assim Eu acho Que Eu até vou Para os mais Eu tenho artista Que eu São vários Beijinhos A todos vocês Nada de ciúmes Mas tem um artista Que eu gosto muito Eu acho que por ter participado E ter feito parte Do percurso dele E eu admiro muito O trabalho dele E desejo-lhe muita sorte Que é o Anderson Mario Opa Ele tem assim Uma voz brutal É verdade Eu gosto muito Da voz dele O que eu queria ser É o Anderson Mario Agora Gosto muito Da musicalidade dele Sou super fã Do jeitinho dele Então É assim Um dos artistas Que me dá assim Um bichinho Ele O Jerilson Tem assim Umas coisas Eu estou muito surpreendido Sobretudo por eles Serem bem novinhos Exato Mas É São É a nova É a nova vaga São os novos artistas Que também nos acordam Que nos despertam Ao que é que se ouve O que é que está aí A bater o que é que O público quer ouvir E eles nos desafiam também E eu gosto destes desafios Porque nos ajudam também A não ficarmos Estagnados De alguma forma E então A forma deles De verem a música De projetarem o trabalho deles É motivador É inspirador E Gosto muito E para além também De alguns Alguns escuduristas Que tem assim Umas coisas Que me acordam Me despertam Mas pronto Temos aqui o homem Que faz um programa De Kuduro Ele vai Essa matéria Ele vai gostar É importante Não, não É assim Eu não vou citar nomes Dos kuduristas Mas Não, não vou Para não ter Pois aí Então Temos que citação Também Não, assim Vou já buscar Abrazar para mim A Sardinha das Ladies Que eu admiro muito Pode buscar Por exemplo Eu admiro muito O trabalho da Titica Admiro o trabalho Da noite e dia Inconfundivelmente E também Dos que cantam Aí trabalha E todos os outros Eu danço O imenso Kuduro Então Quando eu ouço Numa festa Eu é assim Perco já a estrutura Eu danço Mesmo a maturidade Caio Quarto Cadeiras Não, nós vimos No casamento A Yolei do Bass Exato Eu amo dançar Com o Boss Shell O Boss Shell É que Pronto Vocês acharam É que Surpreendeu-nos A todos Porque nós nunca Vimos O Sargella Dançar Daquela forma Então Foi brutal Vezes foram Vezes que ignorei Reclamações Que duravam meses E eu aqui Sem te dar ouvidos Não Mesmo até Sem te compensar Eu não parei E te quis frustrar Talvez até Tu perder os sentidos Isso tudo pra ser Mais forte que Tu Tenho medo De me entregar Para depois sofrer E eu sei que és Um grande homem Que ama-me Que só me quer ver vencer Mas por causa das mentiras Das promessas sem sucesso Eu não confio em mais Ninguém O Riquinho É daquelas pessoas Que eu devo Mesmo agradecer Porque desde Que eu comecei a cantar Foi uma pessoa Que gostou sempre Da minha forma De estar em palco Sempre acreditou Muito no meu trabalho E ele Apostava sempre Sempre que ele Tivesse espetáculo Chamava-me sempre Mesmo no início Quando o Riquinho Nos dava assim Mas quer Umas curvas Que ele sabe Um beijo Riquinho Mas independentemente Daquelas curvas Ele chamava sempre Por mim Acreditava sempre Naquilo Nos concursos Ele me punha sempre Então eu Eu sou mesmo grato Riquinho Pela confiança E desejo-lhe Tudo de bom Muito sucesso Muita saúde Cota E dia 25 Estamos juntos É, estamos juntos Para as músicas Sincera Diz a ela E presta atenção Trazem assim temáticas Com enredo semelhante Diz a ela Trata-se apenas De assim De arte Ou é uma preocupação Da Pérola Enfilar sobre esses assuntos Ok Vamos lá Por partes Presta atenção Por acaso Os meus fãs Também Já perceberam Se disso O Presta atenção Músicas Que tem a ver Normalmente As letras Eu tenho o prazer De cantar Grandes composições Vou mandar um beijo De forma separada A cada um Dos compositores Destas músicas Presta atenção Foi um dos meus Grandes primeiros Hits Ou singles Heavy C Um beijo O autor do Presta Atenção Papa Grande Papa Grande O autor do Presta Atenção Que escreveu esta música Mesmo Para Chamar a atenção Que Que Por vezes nós estamos Numa posição Em que De vantagem Entre aspas E Não vemos O outro lado Então Esta música Foi de facto Para chamar a atenção Para prestar atenção Presta atenção Hoje eu estou aqui Amanhã pode ser Nesta mesma posição O que tem a ver Mais ou menos Com Sincera Que é uma música Do Diacota Eu escrevi com ele Um bocadinho Mas é um tema Criado pelo Diacota Um beijo Diacota Que Também O Sincera Fala Sobre Essencialmente Uma mulher Madura O Sincera É sobre uma mulher Madura Uma mulher Que sabe o que quer Uma mulher Que Percebe que está Na altura Ter algo para ela Ela quer algo dela Algo Conquistado por ela Uma relação Sólida e saudável E Ela não quer ser Então Um instrumento Para causar Infelicidade A uma outra pessoa Não quer Não lhe vale Não vale a pena Não compensa Porque ela sabe Que também Não gostaria de estar Na mesma posição Exato Portanto O Sincera É uma Mulher Muito forte É uma mulher De uma personalidade Incrível E é uma mulher Que Que passa Uma mensagem De Empatia Também E de amor Amor próprio Amor próprio Muito Muito No mais alto nível E eu espero E eu espero Que a música Seja recebida Desta forma Porque existem Várias interpretações Claro Com sincera Eu tenho recebido Com cada vídeo Meu Deus Cada meme A pessoa só tem que rir Para não chorar Há cada vez Cada vez mais Mais ou menos Sinceras Por aí Eu espero Que não 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 é de esperar É de constatar Eu espero que não Por isso é que a música Vem mesmo para Para despertar Porque às vezes As pessoas Não Atenção Sincera também Para uma mulher Que se calhar Está numa situação E ela precisa De um abraço Está a vir aí Uma outra música Sincera Então vai ser Dessa família Presta atenção Como já A grupo Acho Diz a ela Sincera Venha uma Que Que tem um final feliz O videoclipe vai mostrar Tem um final feliz E que se calhar Vai servir como Uma segunda parte Desta música Agora Da outra parte Vai falar dos homens Como assim? Sincera Eu sou uma mulher Atenção à jogada As músicas Que eu canto Eu como mulher Vou ter que me posicionar Como mulher Mas os homens Podem sempre se rever Nas minhas letras É só trocarem O gênero O papel E podem sempre Porque eu também De facto recebo Muitas mensagens Dos sinceros Não, temos muitos sinceros Inúmeros sinceros Eu Não vou entrar Neste jogo Não quero Não quero Entrar neste jogo Não quero Não é o que quero Solicitar Não? Sim Ah, não faz isso Prontos Nós Queríamos agradecer a Pérola É sério Muito sério Não Peraí Não faça isso A placa oficial Do YouTube For real? For real Isso é verdade É verdade Nós sabemos que a Pérola Teve desde já O desejo muito grande De receber esta placa Então é exclusivo Aqui na Platina FM Na Platina Line Pérola Isso é sério? Por favor Eu não estou a entender É isso mesmo Oh meu Eu Vem acompanhada de um certificado Também Eu sempre tive essa Ei Esse vai para os meus subscritores Do YouTube Olha a nossa placa Oh meu Deus Estou a falar sério Eu não contava Não contava mesmo De fundo do coração Sempre Sempre vi as outras pessoas A receberem O que é giro Sempre achei incrível Até porque acharam Eu acho a placa muito bonita Muito bonita Então Eu vou ter a minha placa E aí Vou guardar com muito carinho E o Sérgio não me disse Que sou Eu tinha dito Olha vem aí A tua placa Vem aí Um desses dias Oh Subscrito Olha a nossa placa Uma salva de palmas Para vocês também Obrigada mesmo Por subscrever Obrigada por assistirem O meu canal do YouTube Obrigada por assistirem Os videoclipes E tudo aquilo Que eu de lá deixo Um beijo nos vossos corações Isso é nosso Vou guardar o meu cubico Porque alguém tem que guardar Mas essa placa É muito, muito, muito nossa Obrigada Platina Line Obrigada Sarchel Muito obrigada mesmo Por esse miminho Não contava Só para deixar bem claro Que a Platina Line Foi a primeira em Angola A ter aqui a nossa placa Não, foi a primeira Por acaso essa é muito mais bonita Porque é atual Traga uma vossa então Vocês têm a vossa? Ah, mas essa é a minha Vocês foram as primeiras É nossa também Parabéns Parabéns É triste saber Que já não sou ninguém Quando ontem eu era a vida de alguém Ele nada me diz Mas sempre desconfiai E a essa conclusão cheguei Quem lhe ama A mim engana Em sua casa Me difama Achas certo assim Tu tiraste de mim Ele me evita A ti se entrega Estou sempre ausente Estou sempre ausente E não sou cega Ele prefere a ti Mas deixa-me dizer O que ele fez comigo Também fará contigo Presta atenção Não penses Minha linda Que tens na mão Se ele Diz que é contigo Baby Que quer ficar Um dia Baby Presta atenção Pois és tu Que estarás Em minha situação Presta atenção Vou abusar dos pedidos Tem uma música Que eu gosto muito O Pinto sabe Que Também o Pinto gosta Que é One Million Ei Vamos só dar uma mexida Nesse mambo Pérola One Million Posso? Uh Uh Podes que as farubitas Um bocadinho em baixo Põe lá um bocadinho Um bocadinho assim em cima Vou seguir a A situação Beijinho a Cage One E o Mad Superstar Mad Superstar Yeah Não Não sou a Eva Mas sou Lady Boss Aqui não chega Nem uns nem depois São anos no game Anos no top Tentaram seguir Apanharam toss Like Ela 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 Quem comanda A hora toda O meu povo Sabe bem Boça Mami Tá na zona Às vezes Também Eu não bato bem Abandono o salto Se bifar também Swag Que dá na face Brilho intenso Igual Não tem Bem grande A Perla Nessa música Aqui Saiu da Não diria que Zona de conforto Porque também Se sente bem confortável Aí No rap Sim Sim Eu já Sim Eu acompanhei um grupo De rap Logo no início Da minha carreira Eu fazia cores Eu fazia Eu cantava Fazia parte Dos coros E pronto Fui aprendendo E depois também Na Buet Beats Buet Rappers E Yeah Aham Esse é o início da música Kia Não Niga não me nerva Com esta tua conversa Chamas outros fakes Mas afinal é vice-versa Não pão pra malucos Nem sequer pente pra carecas Tu és um careta E diz Tu estou certa Dás uma de playa Mas no entanto Levas tareia Vira-te a bunda E dão-te com uma mangueira Ficas bem quente Que nem uma lareira Vês estrelinhas A formarem uma pérola Yeah Aham Não vamos aplaudir ainda Os aplausos estão a chegar Mais 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 Temos mais A gaveta Então está acabando Oh Os sources Os sources Essa Meu Deus Essa aqui Um A Aprendo bem A bar Deixa-me ensinar-te Como chegas até lá Chama-me Perola Que eu venho a ti Papá E se foste tão bom Fizemos de novo Amanhã Gostei do que senti Vieste assim Assim Tu daste-me Um Depois eu disse assim Um Não quero cantar tudo Essa letra Que que é isso Pérola tu és uma rapper Não é de verdade A Pérola rapa Repa 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 Que penetra Tem um free sale Bebe água Numa caneta E escreve com caneta Tá vendo Tá pra drope É pra ver Fantástico Obrigada Canta só mais rapper Por favor Mais rapper Faz esse estilo Mais Aí é Trap Rap Nesse álbum Já que está a vir Assim de última Da hora Nem que for uma Uma música já feita Faz só Um rap Tem que dropar Fala só aí Com um rapper Que gostas Bé Pérola E diz Não tem assim Uma cena Não precisas Colocar Assina Faz só Vai ficar bom Então Já Obrigada Gostaste Gostei muito Tá bom Obrigada Tá mas Queremos uma resposta Pérola Põe só um rap Aí no álbum Põe só um rap No álbum Vou tentar O álbum Por favor Pérola Põe só um rap No álbum Que assunto Mas já tens O Pérola Humilhado Ok Vou ter que Porque Já 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 saiu Sim Tem razão Tem razão Vou pensar Vou pensar Com muito amor E carinho E muito Style E nós faremos Pressão Para que Isso aconteça Sim Dia Pérola Do fundo do coração Muito obrigado Eu que agradeço A equipe está feliz Está satisfeita Obrigada pessoal Muitos giros Muitos jovens Aqui Muitos jovens Batalhadores Muito obrigada Pela energia Foi fundamental A vossa energia Aqui Obrigada Tu podes ir Tu podes ir Tu deves ir Vai ser Deixam ser sincera Tchau 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 Obrigado.